E aí, Djejo Anjil, aqui quem tá na voz é o Miquimba Os terríveis que não tem mesmo, a mulher E é mais ou menos assim, ó Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentidos Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite e sempre o dor Somente o sono ameniza a minha dor Mas se depois e quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso e o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta, bote o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem a... Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio Quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito no meu coração E o teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta, bote o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu som é você Mesmo quando fecho os olhos Não posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta, bote o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Uh, 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 uh Obrigado.